Já está disponível na internet o programa para a declaração do imposto de renda. Comissão Nacional da Verdade assina acordos para facilitar a apuração de violações de direitos humanos durante o regime militar. Servidores que vão atuar na segurança da Copa do Mundo e das Olimpíadas recebem capacitação e ainda nesta edição do NBR Notícias. Em 2013 caiu o número de mortes e casos graves de dengue, mas aumentou o número de notificações da doença. Mais recursos para os centros de especialidades odontológicas. As unidades de saúde foram incluídas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Até 2016, 50 mil profissionais da segurança vão ser qualificados para trabalhar nos eventos esportivos que o Brasil vai sediar. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! Caiu o número de casos graves e de mortes causadas pela dengue entre 1º de janeiro e 16 de fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2012. O número de casos da doença, no entanto, aumentou. Nas primeiras sete semanas de 2013, houve redução de 44% nos casos graves de dengue e caiu em 20% o número de mortes pela doença. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, aumentou o número de casos notificados. O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira mostra que só em 2013 foram mais de 204 mil registros da doença. No mesmo período do ano passado, foram 70 mil. Uma das questões que contribuem para o aumento de casos em algumas regiões é exatamente a circulação do dengue tipo 4. Ele já está no Brasil desde 2010. Ao longo do ano de 2012, ele ampliou a disseminação em vários estados e hoje a gente encontra o dengue tipo 4 em todos os estados do país. Em alguns desses estados, alguns municípios, a circulação desse tipo de vírus contribuiu para o aumento do número de casos. Segundo o Ministério da Saúde, oito estados registraram 84,6% dos casos de dengue. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo. Para se ter uma ideia, a taxa de incidência da dengue no Brasil nesse período foi de 105 casos para cada 100 mil habitantes. No Mato Grosso do Sul, esse índice foi 15 vezes maior. Segundo o Ministério da Saúde, o período epidêmico da dengue vai até o mês de maio. O levantamento mostra que em janeiro, 267 municípios estavam em situação de risco e que é preciso aumentar as ações de prevenção. Nós estamos no começo do período de transmissão epidêmica. Vai até maio essa forte luta contra a dengue. Então é um momento de forte alerta, alerta daqueles oito estados que tem maior concentração de casos até esse momento. Mais de 83% dos casos estão em oito estados. E muito alerta dos demais estados e municípios que têm a presença do mosquito e que podem desenvolver o número de casos a partir dos próximos meses. Sobretudo a região nordeste do país. O levantamento também revela a importância da conscientização da população. Mais de 30% dos focos do mosquito estavam em área domiciliar, ou seja, dentro das casas. O restante, em locais onde havia armazenamento de água e em áreas de acúmulo de lixo. Em comparação com o ano passado, aumentou em quase 90% o valor pago pelo Ministério da Saúde as prefeituras que aderiram ao programa de combate à dengue. De 92 milhões de reais em 2012 para cerca de 173 milhões que serão repassados ao longo deste ano. Os centros de especialidades odontológicas que oferecem serviços de tratamento de canal, cirurgia, implante dentário e diagnóstico de câncer de boca vão receber mais recursos do Ministério da Saúde. As unidades de saúde foram incluídas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade. O país conta hoje com mais de 22 mil equipes de saúde bucal, cobrindo 88% dos municípios brasileiros. E quase mil centros de especialidades odontológicas, além de laboratórios regionais de próteses e unidades odontológicas móveis. São mais de 62 mil dentistas atuando no Sistema Único de Saúde. Para melhorar a qualidade do atendimento da população, os cerca de mil centros de especialidades odontológicas que oferecem serviços como tratamento de canal, gengiva, cirurgia, diagnóstico de câncer bucal e colocação de implantes passam agora a fazer parte do Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade. O município que aderir ao programa poderá receber mais recursos do Ministério da Saúde se cumprir os padrões de qualidade. E para melhorar o atendimento que é prestado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, as unidades básicas de saúde e as unidades de pronto atendimento estão recebendo mais investimentos. Confira na reportagem de Leandro Alarcon. As unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 Horas, fazem parte da rede Saúde Toda Hora e tem como objetivo desafogar urgências dos hospitais do SUS e reduzir o tempo de espera por atendimento. As UPAs são classificadas de acordo com a capacidade de atendimento. Só essa aqui onde estamos, uma das maiores, tem capacidade para atender uma região com até 300 mil habitantes. São cerca de 400 atendimentos todos os dias. Antes, o paciente tinha um lugar somente para procurar quando passava mal, que eram os pronto-socorro dos hospitais. Então, o que acontecia? Muitas vezes, um município ou um lugar não tinha um hospital, por exemplo, e ele passava mal de madrugada e onde ele procuraria tecnologia e um atendimento rápido. Então, foi idealizado a unidade de pronto atendimento, que é como se você tivesse recortado uma terapia intensiva, uma enfermaria e colocado dentro da comunidade. Aqui, o atendimento, graças a Deus, está sendo muito bom. O UPA aqui entende a pessoa muito bem. E o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, está investindo na melhoria dessas unidades. São 520 bilhões de reais para a construção de 220 UPAs. 62 devem ficar prontas ainda este ano. Não basta a gente ter uma atenção básica perto da casa das pessoas, resolvendo a maior parte dos problemas. É importante que quando essas unidades básicas estiverem fechadas, ou quando tiver um problema que excede a capacidade de resolvididade dessa unidade básica de saúde, a gente conte com as UPAs. Então, articular uma expansão, uma construção de novas UPAs a essa melhoria da qualidade de atenção básica é fundamental para a gente ter um sistema que atenda a maioria da população e os seus maiores problemas. Casos mais simples são tratados nas unidades básicas de saúde. As UBS são responsáveis por receber o cidadão que quer, por exemplo, fazer uma consulta no dentista ou tomar alguma injeção. Essas unidades também vêm recebendo investimentos. Mais recursos vão ser destinados em 2013 e 2014. Devem ser construídas mais 1.200 unidades. 5 mil devem ser ampliadas e outras 4 mil reformadas. O dinheiro faz parte do programa de requalificação de UBS. Na verdade, o que está acontecendo, então, é mudar a cara da atenção básica. As unidades básicas de saúde no país que precisam ser reformadas serão reformadas, as que precisam ser ampliadas serão ampliadas e teremos uma expansão de mais de 4 mil novas unidades básicas de saúde. Na segunda fase do PAC, já foram contratadas a construção ou reforma de mais de 7.500 unidades básicas de saúde, somando cerca de 1 bilhão de reais em investimentos. 23% estão em obras e 62 unidades já foram concluídas. E para as 273 unidades de pronto atendimento selecionadas, os investimentos somam 475 milhões de reais. E foi reajustado para 950 reais o incentivo de custeio para os agentes comunitários de saúde. Antes, o valor era de 871 reais. Esse aumento é anual e o incentivo é repassado mensalmente aos municípios. Os agentes comunitários de saúde realizam ações de prevenção a doenças através de atividades educativas. Criada uma rede de atenção às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, a hipertensão e a obesidade. O objetivo é humanizar o atendimento e ampliar as ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, a ideia é estimular hábitos mais saudáveis e também dar assistência qualificada às pessoas que têm essas doenças. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Euvescio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde. Doutor, Euvescio, como é que vai funcionar esta rede? Boa noite. Boa noite. Hoje, nós estamos cuidando agora de estruturar uma rede de serviços a partir do plano de enfrentamento das doenças crônicas, que desde 2011 está em março. Estamos fazendo coisas como as academias da saúde, a luta cada vez maior contra o tabagismo, o enfrentamento do álcool, inclusive com relação aos acidentes de trânsito, e agora uma rede de serviços cada vez mais estruturada para cuidar das pessoas que têm doenças crônicas. A maior causa de mortalidade no Brasil, mais de 70% dos óbitos, da carga de doenças, e são pessoas que entram no sistema de saúde e ficam permanentemente. Felizmente, nós estamos vivendo mais, com isso, diagnosticando mais doenças crônicas, na área cardiovascular, questão da obesidade e dos cânceres. Então, é uma prioridade importante e estamos estruturando essa rede. Os cânceres, por exemplo, no caso do tratamento de câncer, tem alguma coisa específica da rede? Tem. É uma das prioridades absolutas do governo federal nesse acerto em cada região de saúde do Brasil, com estados e municípios que operam localmente, regionalmente, o sistema de saúde. Câncer, para nós, é uma prioridade. Nós estamos trabalhando cada vez mais para diagnosticar precocemente, treinando os médicos de família, as equipes de saúde da família, atenção básica, para suspeitar do diagnóstico, aprimorando os recursos diagnósticos, os exames, para a chamada confirmação diagnóstica, e agora ampliando a rede de serviços. Temos feito isso nesses dois anos, de forma muito... É uma prioridade, inclusive, da Presidenta da República. Começamos pelo câncer de colo de útero e de mama, mas expandindo toda a rede. Os CACONs, que são os centros de referência para o tratamento do câncer, estamos expandindo, criando novos serviços. Abrimos um edital para a contratação de 80 serviços de radioterapia, de implantação de aceleradores lineares. É mais do que o Brasil fez nos últimos 20 anos. Então, é um conjunto de ações do governo federal com estados e municípios para ampliar o acesso das pessoas. Até porque agora temos uma lei federal, sancionada pela senhora Presidenta da República, que nos dá prazo máximo entre a confirmação diagnóstica e o início do tratamento de, no máximo, 60 dias. Até maio, nós estamos com essa rede cada vez mais organizada. Não de um dia para o outro, não se resolve a questão do tempo, mas nós estamos trabalhando duramente em todo o país para melhorar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer. Doutor Eves, qual é a importância de se ter uma rede como essa? Olha, é fundamental. Em todo o país, nós estamos trabalhando agora, mudamos os critérios, não mais com o rigor do critério populacional que existia, portanto, aproximando mais os serviços das pessoas, dos municípios, dotando cada polo regional, a cidade que as pessoas têm como referência, porque não podemos ter todos os serviços em cada um dos 5.568 municípios. Mas criando nesses polos, na ideia de região de saúde, o acesso mais perto para as pessoas fazerem quimioterapia, radioterapia, cirurgia oncológica. Fizemos uma mudança radical na tabela do sistema único de saúde para cirurgias oncológicas. Um investimento de mais de 250 milhões por ano, melhorando o financiamento e o tratamento combinado. Firmar o diagnóstico precocemente e iniciar o tratamento é fundamental. Vale também para as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade, que tem reflexo no coração, no pulmão, nos rins. Não, isso é fundamental. Tá bem, então, aqui, obrigado a Elvescio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde, pelas informações e pela entrevista. E essas doenças crônicas não transmissíveis, Luciana, são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil. Luciana. Obrigada pelas informações, Ricardo. No sábado, a presidenta Dilma Rousseff esteve na Nigéria, na África, e disse que o governo brasileiro vai trabalhar para tornar cada vez mais produtivas as relações de comércio entre os dois países. O repórter Paulo La Salve acompanhou a visita oficial. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na State House, sede do governo da Nigéria, pelo presidente do país, Good Luck, Jonathan. Uma cerimônia que seguiu todo o protocolo de chefes de Estado. Dilma Rousseff passou às tropas nigerianas em revista. Depois conheceu parte do Ministério da Nigéria, onde as mulheres ocupam cargos importantes, como as pastas de finanças e educação. A presidenta teve também uma reunião reservada com Good Luck, Jonathan. Eles conversaram sobre a relação entre o Brasil e a Nigéria. A Nigéria é o maior parceiro comercial do Brasil na África. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as trocas comerciais entre os dois países chegaram no ano passado a quase 9 bilhões e meio de dólares, um aumento de cerca de 500% em relação a 2002. O Brasil compra da Nigéria petróleo e gás natural e vende para o país africano grãos, açúcar, carnes, álcool combustível, máquinas e equipamentos. Além do comércio, outras áreas são de comum interesse entre Brasil e Nigéria. Os nigerianos querem aprender com a experiência brasileira na área agrícola e em geração de energia elétrica. Também desejam ampliar a parceria na exploração de petróleo, setor em que a Petrobras já atua na Nigéria há 14 anos. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da parceria brasileira com os países africanos se dar em condições de igualdade. Nós queremos uma parceria em igualdade de condição, uma parceria que leve ao desenvolvimento e à melhoria de vida. Tem alguma coisa que nós podemos dar? E é claro, além de todas que eu falei, na área de energia, do etanol, sabe qual é? Tecnologia social. Nós sabemos como se tira a sua população da pobreza extrema. A presidenta Dilma Rousseff também fez um balanço da viagem pelo continente africano e da participação na terceira cúpula América do Sul, África. Eles se centram muito na questão da Embrapa, da cooperação agrícola, da cooperação em antirretrovirais, da cooperação em área de infraestrutura. Muitos querem a presença das nossas grandes empresas de construção de rodovias, ferrovias, portos. Enfim, e há uma questão que eu acho muito importante. O que é a cooperação Sul-Sul? A cooperação Sul-Sul é o fato de que nós cooperamos em base de mutualidade. E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a retirada de mais 2,5 milhões de pessoas da extrema pobreza, a partir de março, com a extensão da complementação de renda do Bolsa Família. Eles são os últimos brasileiros dos 36 milhões que recebem o Bolsa Família a saírem da pobreza extrema. São os últimos. Agora, cada um vai receber mais de R$ 70 e, por isso, vão sair da extrema pobreza. Vejam que 22 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da miséria desde o início do meu governo, quando lançamos o Plano Brasil Sem Miséria em 2011. Esse é um fato histórico, que superou prazos, superou metas. Isso significa que viramos uma página, uma página decisiva de uma longa história de exclusão social e, agora, nós damos mais um passo para construir um Brasil sem miséria. A gente calcula que 700 mil famílias em situação de extrema pobreza ainda estejam fora do cadastro único do governo e, assim, não recebem o benefício. Para você ter uma ideia, a maioria dessas famílias nem sabe que tem direito aos nossos programas sociais. Por isso, nós é que precisamos de ir atrás de cada uma delas para incluí-las no Bolsa Família. Durante um mês, servidores que vão atuar na segurança dos eventos esportivos sediados aqui no Brasil vão estar em sala de aula. A meta é capacitar os agentes para garantir a segurança nas nossas fronteiras. De olho na segurança dos grandes eventos, cerca de 25 representantes das Polícias Federal, Civil e Rodoviária Federal de todo o país e das 12 capitais-sedes da Copa do Mundo vão conhecer práticas eficientes do governo norte-americano no controle de fronteiras. Para este policial rodoviário, esses conhecimentos adquiridos vão ajudar no desenvolvimento de seu trabalho. Nós iremos tomar conhecimento acerca de experiências vividas pelos Estados Unidos, que já tem uma larga e antiga experiência no tratamento de fronteiras e a ideia é fortalecer não só a segurança dos grandes eventos, mas também fortalecer o plano estratégico de fronteiras do governo federal. A meta é qualificar até 2016 50 mil profissionais das Polícias Federal, Civil, Militar e Rodoviário Federal que atuam nas fronteiras do país. A ideia é que esses profissionais sejam multiplicadores não só na segurança dos grandes eventos. Nós não temos a possibilidade de trazer 200, 300 mil profissionais da área de segurança pública, mas esses que vêm até aqui e que adquirem o material e que veem as exposições, eles têm toda a capacidade para chegar no seu órgão de origem e serem multiplicadores desse tema. Além da segurança nas fronteiras, os profissionais também vão ser qualificados para atuarem no policiamento turístico, no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes e no combate ao terrorismo, identificando bombas, explosivos e materiais químicos biológicos. Para facilitar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que está apurando as violações de direitos humanos durante o regime militar, foram assinados nesta segunda-feira termos de cooperação com quatro instituições. As novas parceiras são a Associação Nacional de História, o Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindipetro, que representa os trabalhadores do petróleo. Essas instituições podem sugerir fatos a serem investigados e colaborar com o trabalho da comissão. A assinatura ocorreu durante reunião com as Comissões Estaduais da Verdade e outras entidades conveniadas. Até agora, já são mais de 40 acordos feitos pela Comissão da Verdade com governos estaduais e outras entidades. Esta foi a primeira reunião do novo coordenador da comissão, Paulo Sérgio Pinheiro, que assumiu a liderança do grupo em 16 de fevereiro. Durante o evento, ele destacou a importância das parcerias para auxiliar o trabalho da comissão. Nós precisamos estar presentes em todo o Brasil. Nós não temos condição de fazer isso. Então, são acordos de cooperação e, basicamente, por a serviço dessas comissões, as nossas competências. Por exemplo, em termos de acesso aos arquivos e em termos de convocação de depoimentos. Até agora, já prestaram depoimento para a comissão 40 pessoas, entre elas, 12 agentes da repressão. As testemunhas e investigados vão ser ouvidos até o fim deste ano, quando deve ser apresentado um relatório parcial das atividades. O relatório final deve estar pronto até maio do ano que vem. A arrecadação de tributos federais em janeiro foi de R$ 116,60 bilhões. O valor é 6,5% maior que o arrecadado em janeiro do ano passado. Os setores que mais contribuíram para a arrecadação foram as entidades financeiras, as de seguros e previdência complementar, o comércio atacadista e os serviços de escritório e de apoio administrativo. O programa para a declaração do imposto de renda já está disponível na internet, na página da Receita Federal. O prazo para enviar a declaração vai de 1º de março a 30 de abril. Deve prestar contas que recebeu em todo o ano passado mais de R$ 24.556,65. A Receita Federal prevê que este ano sejam entregues mais de 26 milhões de declarações. Quando entrar na página da Receita Federal na internet, você vai ver esta imagem, que é o acesso para o programa do imposto de renda 2013. Clicando sobre ela, vai aparecer outra janela, onde você vai primeiro escolher o sistema operacional, Windows, Linux ou outros. Depois, vai clicar sobre a tarja laranja no quadro 1 e seguir as instruções para instalar o programa da declaração. Na sequência, vai repetir o procedimento no quadro 2 para instalar o programa que vai enviar a declaração para a Receita Federal. Se tiver dúvidas, basta clicar em Instruções de Instalação ou em Perguntas e Respostas. O programa já está disponível e a transmissão da declaração pode ser feita a partir de sexta-feira. Quem fez doações para fundos de ajuda a criança e adolescente no ano passado, pode abater 6% do valor doado na declaração atual do imposto de renda. E para as doações feitas este ano, até 30 de abril, o contribuinte vai ter direito a descontar 3% do total da doação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto